Muito bem, eu sou o Lucas e hoje eu vou abrir muitos brinquedos de Minecraft e dos Minions! Não, não mostra não, não mostra não, esconde, esconde! Se inscreve no canal agora pra você não perder nenhum vídeo das coisas incríveis que eu vou mostrar nessa viagem aqui nos Estados Unidos. Como vocês já sabem, eu vim pra Disney e comprei um monte de brinquedo e produto pra mostrar pra vocês, um monte de coisa que não tem no Brasil. Eu tô muito curioso pra mostrar tudo isso pra vocês agora. Hoje os brinquedos são de Minecraft, que é um jogo muito popular e dos Minions. Eu amo muito os filmes dos Minions! Se você quer ver esses vídeos de brinquedos sempre, se inscreve no canal agora, beleza? Vamos começar a pegar um brinquedo aqui. Qual será que vai vir? Minecraft ou Minion? Minecraft ou Minion? O saco tem muito presente, gente, tá muito cheio. Eu não sei qual que eu quero, eu não sei se eu quero Minecraft ou Minion, a mistura aqui tá muito boa. Qual que você prefere, Luiz? Minion. O Luiz prefere Minion. E você, Rony? Minion. E você, Gi? Minecraft. A Gi prefere Minecraft, eu prefiro Minecraft, Luiz e Rony Minion. Vamos ver qual que vai vir aqui. Tem muito brinquedo legal. Vou pegar. Peguei um. É grande. Peguei um grande, Luiz. Qual será que vai ser? Vem, vem, vem! Tá vindo! Uou, é Minion! Perdemos! Perdemos, mas pelo menos é um brinquedo muito legal. Vamos abrir ele agora, porque a gente também ama Minion, não é, Gi? Sim. Então, vamos ver. O que é isso aqui? Parece uma arminha de brinquedo do Gru. Vamos abrir. Gente, parece ser uma arminha. Você conhece essa arminha, Gi? Conheço. O que é isso? Uma arminha de pum. Ela solta pum? Como? Como é que atira isso? Aqui? Não tá indo. Ao contrário. Que isso? Gente! Ah, isso foi muito nojento! Ah, esse saiu o Totô. Essa arma é do Gru, não é? Que ele usa pra soltar pum. Olha isso. Lu, você faz uma arma errada. Ele é ao contrário. Assim? Na minha cara. Ele soltou pum na minha cara. Gente, ela é muito bonita. É muito perfeita com a do filme. E dá pra você trollar os seus amigos e fazer besteirinhas com ela. Quer ver como é que trola os amigos com essa arminha? Chega na sua escola com esse brinquedo na mochila. Aí os seus amigos vão estar conversando entre eles. Estão falando. Aí você chega pertinho e... Que isso? Rony! Eu não! Foi você? Não, não fui eu não. Foi a Gita. Meu Deus! Sorte que não tá fedendo. Continue conversando aí. Meu Deus! Rony! Agora foi você. Agora foi você. Não, foi você. Não, foi você. Você. Que isso? Eu tô ouvindo vários barulhos de pum. O que é aquilo ali? O que é aquilo lá atrás? O Rony tá fedendo. Gente, eu acho que agora fui eu. Gente, o pum é tão real. Olha isso. É tão real que você chega a sentir o cheiro dele. Eu amei esse brinquedo de pum aqui dos Minions. Vamos pra mais um produto agora. Tá aqui, olha. Minion ou Minecraft? Minion ou Minecraft? Minion ou Minecraft? Minion! O que você acha, Gi? Mas que veio Minecraft agora. Minecraft. Agora tem que vir Minecraft. Eita, peguei um grandão. Pegamos, hein? Peguei um grande... Meu Deus! Espera aí, eu tenho que ficar até em pé pra pegar esse. O que será que é isso? Espera. Olha o tamanho. Olha o tamanho dele, gente! Olha o tamanho disso daqui! Vamos pegar. Um, dois, três e... Eu acho que é Minecraft, Gi! É Minecraft! Minecraft aqui! Olha o Minecraft! Olha o tamanho disso! Meu Deus! É Minecraft! Uou! O que que é isso? É um Ender Dragon! Gente, é um Minecraft dragão! Que lindo! É muito grande! Eu só não tenho a menor noção de como é que eu vou abrir isso. Tô até com medo de quebrar. Com muito cuidado, vamos abrir o Minecraft agora! Ai, eu acho que eu já quebrei! Gente, olha o tamanho desse dragão! Será que isso aqui vende no Brasil? Eu nunca vi! E o pescoço dele mexe, meu! Olha isso! Ele abre a boca! Ele abre a boca! Meu Deus! Eita dragão! Que feio! Ender Dragon! Peidão! 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 Olha esse! Olha esse! Ah! Nossa dragão! O pum dele é pior do que o lança chamas que ele solta na boca! Isso aí é o que? É o rabo do dragão! Olha isso! Encaixa e fica maior ainda, gente! Legal! Nossa! Isso é muito legal! Olha isso! Isso aqui pra colocar num quarto de enfeite, cara! Fica muito legal! Olha isso! É idêntico ao do jogo! Olha o tamanho desse dragão, gente! Dá uma olhada! Muito bem, gente! Minecraft com um super brinquedo aqui que chegou a ficar igual ao do Minion! A gente amou o brinquedo do Minion aqui que solta pum! E amou também esse dragão! Porque ele é muito real! É muito igual ao do jogo! E é muito gigante! Eu amo coisa gigante! Eu amo brinquedo gigante! Olha isso! Olha isso aqui! Eu vou botar ele na câmera aí pra vocês, ó! Olha isso! E aí ele pega a pistola do Minion assim! E ele leva pra longe! E leva pro planeta dos Minecraft e vai... Lucas! E ele quebra a pistolinha! Você não pode quebrar a pistola do Gru! Tá bom? Porque ela é dele! Quebrou a pistola! Você quebrou a pistola do Gru! Dragão! Gente, pelo que eu tô vendo aqui, esse dragão é item de colecionador! Tem vários outros tipos aqui, olha! Tem o Alex! Tem o Steve! E tem muitos outros também aqui, olha! Pra gente colecionar todos eles e fazer um Minecraft no quarto na vida real! Será que todos são gigantes assim também? Porque esse dragão é o mais legal de todos! Olha isso, cara! Dá pra brincar de voar com ele muito sério! Será que ele voa? Vamos fazer uma besteirinha com ele? Dragão! Preparar! Apontar! E voar! Não! Acho que ele não voa! Veio com defeito! Vou ter que ir lá na loja reclamar! Mas ele gosta de mimir, ó! Botar ele pra mimir! Vamos mimir, dragãozinho! Pra ele mimir! Ele tem que fazer assim com a asa, ó! Ele guarda a asa dele assim, ó! Tá vendo? Fica pra cima assim! Nossa, ele se fica todo tortinho! Olha isso, gente! Olha isso! Olha isso! Virou um cachorrinho agora! Au! 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 Ele é todo flexível! Isso é muito legal! Minecraft tá de parabéns! Vamos pro próximo brinquedo agora! Tô curioso pra saber se é Minecraft ou Minion! Deixa eu mexer bastante aqui, ó! Vai! Vai! Mexe! Vamos ver! Minion! 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 Olha isso, são os bonequinhos do Minion! Eu quero mais! Tem um monte! Abre, abre tudo, abre tudo! Meu Deus! Minions! Muitos Minions! Olha isso, gente! Dá pra fazer uma família de Minions! Tem banana! Tem nanana pra comer! Minha mãe me ensinou que não pode botar essas coisas na boca. Tem gosto de plástico, não tem gosto de nanana! Olha isso, arma de punho em miniatura, gente! Que legal! É igualzinha! É igualzinha! Vamos começar a brincar com essas massinhas agora! Muito bem, gente! Já tô com os meus amigos aqui pra gente começar a ver como é que brinca com essas massinhas aqui. Tem uma tesoura pra cortar massinha, gente! Gente, olha isso! Que coisa fofa! Macia! E massinha preta eu nunca vi na minha vida! Vamos pegar aqui, uou! Olha isso! Nossa! Que legal essa massinha preta, gente! Ela é bonita, né? Deixa eu fazer o amarelo, eu vou pegar outra massinha amarela. Eu acho que tem que botar muito assim, ó! Aqui, e espremer, ó! Olha isso! Vou colocar ela aqui, ó! Sem dobrar a massinha! Olha isso, gente! Será que vai dar certo? Um hambúrguer de Minion! Um, dois, três e... Nossa, a massinha foi a minha infância! Aperta! Apertei! Apertei! Olha a massinha saindo! Apertei com muita força! Gente, massinha é muito legal! Vamos abrir o Minion! Saiu o Minion! Eu fiz o Minion! Eu fiz o Minion! Cadê a banana dele? Faz a banana que ele gosta de comer! Cadê a nanana do Minion, gente? Pera! Amassa! E aqui, ó! Corta agora a banana! Isso, 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 isso! Vai! Ele tá com fome, gente! Vai lá! Ele tá com fome! Rápido! Ai, fica a banana! Aqui é a banana dele! Agora vamos dar a bananinha pra ele comer! Come Minion, bananinha! Hum, nanana! 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 Comeu a banana, gente! Comeu a banana! Ele tá triste! Por quê? Porque a banana tava verde! Não tava madura ainda! Desculpa, Minion! Não fica triste comigo, não, por favor! Acho que agora que ele tá triste de verdade! Gente, vou fazer mais um, ó! Esse Minion aqui é aquele doidão! Vou colocar branco, um pedaço dele branco! Tem que dar certo esse Minion aqui! E agora, olha o que eu vou fazer! O outro pedaço, eu vou colocar amarelo! Amarelo? Ele vai ser meio a meio, gente! Minion meio a meio, metade amarelo, metade branco! É só aqui no meu canal mesmo! E você ainda pode botar o azul do cabelo! Olha essa arma! E é, eu posso botar o azul, dá pra fazer várias cores! Mas o cabelo dele é roxo, me dá o roxo! Aqui, ó! Vou botar o roxo aqui no cabelo dele! Gente, o Minion vai ser colorido! Vamos lá! Agora é só apertar, ó! Olha o hamburgão de massinha! Caraca! Um, dois, três e... Vai! Uou! Nossa! Olha isso! Gente, abre espaço que a gente tem que ver agora se deu certo! Um, dois, três e... Vai, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo! A parte de trás tá bonita! A parte de trás tá igualzinha! Agora a parte da frente! Um, dois, três e... Uou! Uou! Meu Deus, é idêntico! Tô muito certinho! Só que o rosto dele também ficou roxo, né? É que ele tá com muita raiva! Era pra ter ficado só o cabelo, ele ficou inteiro! Cara, mas ficou perfeito, o Minion! Eu adoro brincar... Você derrubou o Minion! Eu não gosto de brincar de massinha mesmo! Muito bem, gente! Já brincamos de massinha, já brincamos de dragão gigante do Minecraft, já brincamos de pum! E agora, Papai Noel chegou com o mais presente! Vamos pegar aqui, Minion Minecraft, Minion Minecraft! Peguei um grande, hein? Olha isso, tá vivo! Tá vivo! Pera, para! Para! Gente! Para! Tá vivo! Vou pegar! Um, dois, três e... Uou! É a picareta do Minecraft! Que eu acho que não é pra bater assim, senão eu vou quebrar, né? Ela não é pra bater assim, calma! Vamos estudar isso daqui! É uma picareta do Minecraft de plástico, com isso aqui que dobra! Ela tem que ter alguma coisa de especial! Não é só uma picareta comum! Vamos ver aqui, ó! Tem a embalagem aqui dizendo como é que funciona! O bonequinho usando a picareta e parece que ela vira uma espada! Gente! Se você puxar, ela vira uma espada! Como é que ela vira uma espada? Uou! Uou! Eu tenho uma espada! Ai, mãe! O Rony me bateu! Uou! Gente! Que linda essa picareta espada! Deixa eu ver se ela volta a ser picareta! Ai, desce aqui! Cara, esse é muito legal! Deixa eu abrir! Eu preciso abrir e ver como é que isso funciona! Pera aí! Um, dois, três e... Tá viva? Tá viva minha picareta? Tá viva ainda! Ou não! Vamos testar ela aqui, olha! Ela tem uns negócios aqui de borracha, ó! Não sei por que que ela tem... Aqui, olha! Essa parte mais clara é plástico! Essa daqui do meio é de borracha! Olha como é que é fofinha! E essa aqui escura também é plástico! Então ela tem alguma coisa de especial! Olha isso! Ela vira uma espada mesmo! Ah! Olha isso! A parte de borracha saiu! Foi pra fora da espada! Deixa eu guardar ela! Olha isso! Gente, isso é muito incrível! Ele virou uma espada, olha! Tá vendo? Pra lutar contra o Ender Dragon que entra no cenário! Pode vir! Acho que eu tô batendo com muita força no meu dragãozinho! Fica aqui, Ender Dragon! Calma! Ele é do bem ou ele é do mal, será, no desenho? O que vocês acham? Ele é do bem ou do mal? Eu acho que ele é do mal! Eu acho que ele é do bem! É, ele é tão bonitinho! Eu acho que ele é do bem também! Olha só o olhinho dele! Então não vamos brigar com ele, não! Dragão! Vamos usar o dragão, olha! Pra ajudar a gente a cavar buraco! Porque ele solta fogo por aqui, olha! Então ele vai derreter aqui o solo! A nossa espada, nesse exato momento, vai virar uma picareta! Cara, eu amei esse brinquedo! E agora que ele derreteu o chão, vamos cavar! Eu tô cavando! Eu tô cavando! Eu acho que eu não tô cavando, não! Acho que eu tô destruindo a mesa da minha mãe! Ela vai me matar! Foi o Rony! Não! De novo! Brincadeira, fui eu! Mas eu não sabia que não ia derreter! Por que você não derreteu aqui a mesa? Picareta, vira uma espada em 3, 2, 1 e... Ih, não virou, deu ruim! Tem que apertar aqui, ó! Não é! O Rony me bateu! De novo! Aperta a picareta aqui nas pontas, ela vai soltar isso daqui e ela vai... Olha isso, olha só, vai sair isso aqui tudo, ó! Essas garras aqui da espada vão sair, ó! 3, 2, 1 e... Uau! Olha isso, eu tenho uma espada agora! Meu Deus! O dragão, ele virou malvado! Ele tá virando pra mim, gente! Ele vai me dar um lança-chama de NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ стол- Mãe, agora o Rony me bateu e é verdade, agora é verdade Pelo menos eu ainda tenho a minha espada do Minecraft aqui, olha Pra me defender dos perigos do dragão Muito bem, gente, amei até agora todos os brinquedos de Minecraft Eles são grandes e são itens de colecionador Eu já tenho o Ender Dragon e eu já tenho a espada do Minecraft Que vira uma picareta Muito incrível esses dois brinquedos aqui Se você gostou dos brinquedos de Minecraft, já se inscreve no canal Porque tem mais vídeo de Minecraft vindo aí Tem muita coisa legal que eu comprei de Minecraft pra mostrar pra vocês Então se você é novo aqui, seja muito bem-vindo aqui no meu canal E se inscreve agora Porque só assim o YouTube manda o vídeo de Minecraft pra você Vamos guardar os brinquedos aqui e vamos pra mais Tem mais brinquedos, tem mais brinquedos Eu acho que o saco agora tá meio vazinho, né? Será que agora os brinquedos são pequenos? Peguei um Minecraft, um Minion Minion! Minecraft! Vou pegar um, dois, três e... Uou! Não é brinquedo, é um chocolate do Minion Gente, olha isso! Como é o chocolate do Minion? É um chocolate com banana! Um chocolate de banana, gente! Vamos abrir aqui Que isso? Que isso? Um chocolate de banana? Eu também nunca vi isso na minha vida Será que tem pedaços de banana? Olha isso! Olha o cheiro de banana! Nossa! O cara tem muito cheiro de banana Eu quero ver a banana Cadê? Ali, ali, aqui Mas isso aqui... É só essa bananinha aqui, velho? O Minion não vai gostar desse chocolate Porque tem pouca banana Ah, tem uns pedacinhos de banana aqui, ó Isso aqui é banana Provavelmente é cristalizada Toma, Gi, esse pra você Eba! Esse pra mim Vamos provar, vamos provar Um, a Gi já tá comendo já Eu já quero comer Um, dois, três E será que a gente vai comer e vai virar um Minion? Uou! Será? Toma! Eu quero Minion, eu quero o seu minion Ai quem é? Eu quero o seu Minion Eu quero o seu Minion Hum Hum Cha aí Bah, bah, bah Bah! Bananinha! Banana! 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 Banana, banana! O Mi ninho virou banana! Minion, banão Banana! Banana! Eu acho que a gente foi longe de uma azuca Não! Muito bem, gente O chocolate e banana do Minion Aprovado, muito bom E agora vamos pra mais um brinquedo Vamos pegar aqui, o que será que vai vir? O que será que vai vir? É grande essa caixa aqui, ó É uma caixa quadrada Olha isso aqui, gente, o que será que é isso? Deixa eu pegar, ih, sumiu Perdi ela aqui dentro, gente, cadê? Cadê? Achei, achei ela 1, 2, 3 e... Mais Minecraft! E é mais item de colecionador, gente Gente, é o Rezende Eu tirei o Rezende de boneco, cara É o boneco do Rezende Evil Não é? Não, é o Steve Ai, é o Steve desse daqui Olha isso, gente, é o item de colecionador Eu peguei o Steve agora, olha ele aqui O Steve, mas eu queria o Alex Eu prefiro o Alex que o Steve E parece que tem mais itens de colecionador aqui Olha isso, olha o Alex aqui que eu quero Eu quero o Alex! Tem vários outros tipos também Vamos abrir e ver como é que funciona Esse brinquedo do Minecraft Mãe, o Rony quebrou meu brinquedo do Minecraft De novo! Brincadeira! Obrigado! Gente, vamos abrir aqui, vamos ver A malagem está difícil, né? Vem, Steve! Meu Deus, o Steve quer dormir pra sempre Acorda, Steve! Ah, é molinho Ele é todo articulado A cabeça A cabeça vira ao contrário Olha isso! Steve, calma! Ele tem um escudo Olha isso, ele tem um escudo do Minecraft Ô, Lucas Esse escudo faz alguma coisa Ô, Lucas O que? O escudo deve ser pra se proteger do dragão Meu Deus Tá vindo o Ender Dragon Tá vindo o Ender Dragon atacar o Steve E o Steve vai lutar E ele tem um fósforo? Ele tem um fósforo pra se proteger do dragão? É uma tocha Tem uma tocha O Steve vai lutar contra o dragão com uma tocha? O dragão vai comer a tocha Porque dragões cospem fogo E aqui, ó O dragão, ó Comeu a tocha do Steve O que tu fez, Lucas? Eu espero que ela saia Ah, ela sai, ufa Gente, o dragão pegou a tocha do Steve E agora, Steve? Ih, ele vai querer brigar no soco e no chute aqui, ó Vai chegar e... Ah, errou Ele errou o chute na cabeça do dragão Bota o replay disso Mas olha só, gente Esse escudo aqui, ele faz alguma coisa Ó, ele encaixa aqui na mão do Steve, ó Ó, encaixou Acho que... Ah, tá Tem alguma coisa Vamos ler, vamos ler as instru... Eu acho que eu destruí as instruções Eu acho que eu já entendi como é que ele funciona, gente Acabei de descobrir que ele tem um botão, olha Pra levantar a mão na parte de trás dele Olha que boneco legal, cara Steve, eu gosto muito de você O escudo, ele entra de lado assim, ó Ó, encaixa aqui o escudo nele Olha que legal, gente Encaixa pra frente e puxa Ele taca o escudo E ele levanta o escudo Olha isso Agora o dragão pode vir cuspir o fogo dele Ó, um, dois, três e... Depende Depende, Steve Isso, mais um Vai E ele defende todo o fogo do dragão Muito legal isso E agora ele tem a tocha também pra explorar as cavernas do Minecraft Ela entra aqui assim, ó Pronto E o legal disso aqui é o olho mágico dele Pra poder enxergar através do escudo Eu acho que é isso, né? E o escudo acho que tá de cabeça pra baixo também, né, Lucas? Você é muito animal O escudo tem que ser assim, ó De cabeça pra cima, tá vendo? Agora sim o Steve tá completo, ó E o olho mágico entra aqui, ó Vou colocar aqui, olha E você aí que entende tudo de Minecraft Comenta aqui embaixo a explicação dessa história aqui Porque eu já joguei Minecraft, mas eu sou nível básico Eu não sou avançado Então se você já sabe quem é o Steve O que que é esse olhinho aqui, olha Que eu não sei o que que é Toda a história do Ender Dragon Se ele é bom, se ele é mal Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber Me ajuda a entrar no mundo do Minecraft Porque eu quero muito jogar esse jogo mais vezes Então eu conto muito com vocês Agora o Steve, olha Tem um escudo com um olho mágico Aqui, ó Ele se defende do dragão Ele tem agora a tocha pra poder explorar as cavernas E o escudo pra se defender Agora o diferencial desse brinquedo O mais legal de tudo É que o escudo troca a skin Olha isso, gente Virou um outro escudo Que legal Eu espero que isso aqui também seja um escudo mesmo, né? Tá bem legal esse escudo marrom aqui Parece que já foi queimado Ah, tem problema Esse escudo é de madeira Madeira pega fogo O dragão vai botar fogo no escudo Não! Steve, troca rápido! Troca rápido! Agora o escudo é de grama! Agora é que deu ruim mesmo Esse não é grama Esse daí é o creeper que explode Já pensou, gente? O escudo feito de creeper que explode? Ia ser muito legal Pelo menos quando o dragão jogasse o fogo Ia explodir E o dragão também não ia conseguir fugir Né, danadinho? Aí ele ia pensar duas vezes Antes de tacar fogo no Steve Não é? Vamos pro próximo brinquedo agora Tamo com a coleção de Minecraft quase completa Ou melhor, ainda falta muito, né? Porque ainda tem muitos outros brinquedos de Minecraft Só que eu vou comprar tudo Você só precisa se inscrever aqui no canal Pra você ver toda a coleção completa Beleza? Vamos pro próximo Muito bem, gente! Ainda tem mais alguns brinquedos aqui dentro Vamos ver o que tem de presente aqui Só que como eu acho que tem pouca coisa Eu vou abrir logo tudo de uma vez Vamos lá! Surpresa pra vocês! O que será que vai ter aqui? Uou! Minion! Minion! Minecraft! Eu acho que tem mais coisa aqui, hein? Acho que tem mais coisa aqui Tô sentindo que tem mais alguma coisa aqui Pera aí! O que que tem aqui? Uou! Achei! Achei! Minion! Uma bolinha! Duas bolinhas do Minion Essa daqui Quando você joga Ela brilha Olha que legal Essa bolinha do Minion E essa daqui Quando você joga Gente, a bolinha não quica Quica! Quica! A bolinha não quica! A bolinha veio com defeito, Giovana! Essa aqui quica bem Pelo menos essa quica muito bem Apaga essas duas luzes Pra ver se dá pra melhorar Gente, olha que legal Ela quica e brilha sozinha Só de você jogar ela Agora acende a luz aí Eu quero só saber por que que Essa não quica! Me ajuda, Gi! Por que essa não quica, Giovana? Por quê? Porque é o Minion Surpresa, né? Minion Surpresa Ih, tá mexendo alguma coisa aqui Pera aí Eu acho que aqui abre Ai, não é bola Isso aqui não... Minion Surpresa Vem coisa dentro Você não quebrou, né? É verdade, né? Será que eu quebrei? Ai, meu Deus Será que eu quebrei? Deixa eu ver Não quebrei Porque ele é de borrachinha Olha isso Ele é de borrachinha, gente Parece um Minionzinho de massinha Muito legal esse Minion aqui E parece que vem outros Ah... É uma coleção de Minion Olha a quantidade de Minion Que tem aqui Pra gente colecionar Agora eu vou ter que comprar 50 bolinhas dessas, né? Pra poder comprar a coleção toda Ainda pode vir repetido Uou E esse também é É Minecraft Surpresa? Sério? Sério? Eu vou abrir por último Eu vou abrir por último Pra criar suspense Meu Deus, gente Será que agora a gente consegue Pegar o Alex Aqui dentro? Ele tá aqui Olha isso Tá vendo o Alex aqui no meio, gente? É o Alex Cara, se vier o Alex Se vier o Alex Eu vou ficar muito feliz Vamos ver o que que é isso Que é isso? Minion Minion que canta Minion que... Que é isso? É o brinquedo mais legal de todos Ele só não fica em pé Ih, Lucas Caraca, isso no meu quarto, cara Lucas, coloca isso na cabeça dele Peraí, deixa eu ouvir Olha só, ele vai rir, ó Ó Agora ele vai falar banana, ó Não falou não Me ferrei Uh, Candy Ele fala muita coisa Agora isso aqui É na cabeça É um pião Como assim? Eu não acredito Por isso que ele não ficava em pé Ele tem uma ponta aqui Um, dois, três e... Uou É o melhor brinquedo da vida É o melhor brinquedo do mundo É um pião de Minion Tô nervoso Banana Um, dois, três e... Uou Olha isso Olha É esse Minion Rodante, cara Que lindo Meu Deus Só preciso tomar cuidado com o meu nariz, né? Gente Será que eu consigo rodar ele na minha mão? Minion Meu filho Eu acho que não Gente Eu amei demais esse brinquedo aqui Foi o meu preferido até agora Qual foi o seu? Eu acho que foi esse Também o seu? Não tem jeito Foi esse Todo mundo acha que foi esse E o seu Luiz? Também Caraca, todo mundo preferiu esse daqui E você? Comenta aqui embaixo qual que você preferiu Apesar de que tem O Ender Dragon gigante também Eu não sei, hein? Não sei não Eu preferi esse Mas eu acho que muita gente vai preferir o Ender Dragon Ou a picareta gigante Ou a máquina de pum A máquina de pum também É só brinquedo incrível Aqui no meu canal é assim Você encontra os melhores presentes E agora chegou o momento Será que vem o Alex? Minecraft surpresa mini figures Vamos abrir ele aqui Eu vou colocar até aqui Olha A família Minecraft toda aqui Olha Ender Dragon Vou colocar o Steve aqui sentado no Ender Dragon Olha isso Todo mundo virou amigo, gente Todo mundo virou amigo pra receber o Alex Fica sentado Fica, Steve Acho que ele não quer sentar muito, não Vamos botar o Steve sentado aqui Fica sentado Meu Deus Era meu celular? Vamos botar o Steve aqui Susto Aê, ficou, hein, gente Ficou Senta, Steve Aê, ele tá junto com o Ender Dragon Fizeram as pazes Fizeram as pazes Fizeram as pazes E agora é a hora Todo mundo pra receber o Alex Eu tô com muito medo, cara Já pensou? Vem uma ovelha Tem ovelha também no Minecraft Se vier um bloquinho Eu vou ficar bem tristinho Eu quero o Alex Gente, é agora É agora Abrir aqui Abrir aqui Abrir aqui Uou É o Alex É o Alex É o Alex É o Alex Não sei Tá tudo preto Ai Eu tô feliz, cara Eu tô ansioso E eu tô confiante De que vai vir o Alex Vou abrir Vou abrir Vou abrir Se a embalagem for feita pra abrir, né Porque tá difícil Tem que cortar Cortei 1, 2, 3 E O que é isso? O que é isso? É o Alex versão cinza? Deixa eu ver Esqueleto em Minecraft É um esqueleto É um esqueleto do Minecraft, gente Olha ele aqui Olha esse esqueleto aqui Gente, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá do lado do Alex Ele tá do lado do Alex Ele é raro Ele é raro também O esqueleto, gente Não importa que não veio o Alex O que importa é que veio um brinquedo muito legal pra gente brincar Só que aí vem o dragão E acaba com o esqueleto E aí o Steve fica chateado Porque o esqueleto era amigo dele E começa a briga entre Steve e Under Dragon E no final das contas quem ganha é o Minion E o Minion, ele roda em cima de todo mundo Olha isso E vai rodar comendo banana 1, 2, 3 e... Uou! Ai! Me atacou, Minion Ai, me atacou Não é pra me atacar, Minion É pra atacar o Under Dragon E o Steve que tão brigando Vai! Aê! Agora sim O dragão vai atacar ele Uou! Uou! Tadinho do Minion Tomou uma surra do Under Dragon O Under Dragon só encostou nele Ele voou Então é isso, gente Chegamos no final do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui E esses foram todos os brinquedos que a gente abriu hoje E brincou muito também É muito legal brincar com eles Se inscreve no canal agora se você é novo aqui Pra gente poder abrir muitos outros brinquedos com muita diversão Pode voltar amanhã no meu canal aqui 7 horas da noite Porque vai ter um vídeo novinho pra você Eu posto vídeo todos os dias 7 horas da noite Beleza? As minhas redes sociais tão aparecendo aqui na tela agora Olha, me segue agora Senão você vai tomar uma espadada do Minecraft Me segue lá no meu Instagram e no meu Facebook agora O link do meu Instagram e do meu Facebook Vão estar na descrição desse vídeo aqui Beleza? Eu posto muita coisa legal lá E muitos brinquedos eu posto lá também Muito bem, eu sou o Lucas E espero você no próximo vídeo Valeu! Agora eu vou te dar um super bom! Não! Ai, toma uma espadada! Toma Minecraft! Eu vou te dar um super bom!